Deixa eu fazer mais um update aqui da oficina A gente tinha pedido pra fazer as colunas em preto aqui do Versalhes E de fato fizeram e tal, mas deu um arrepio Alguma coisa aí que deu aí na tinta, não ficou 100% Então a gente tá refazendo aqui Refizeram a tampa de mala, ela não tava também Não tava a gosto aí, tinha uns detalhezinhos A gente pediu pra corrigir, já corrigiu Tem um outro detalhe aqui que apareceu também Um princípio de ferrugem, a gente não tinha visto, eu mandei fazer Agora o mais interessante aqui é o XR3 O carro já tá aí praticamente pronto Já foi feito todo o polimento Tá bem legal, agora eles fizeram a parte em preto aqui Olha que graça que ficou a parte em preto O mais legal é a tampa de mala, ela tá isolada aqui Mas dá pra ver um pedacinho Ficou bem legal E isso eu acho aqui o aerofólio dele Cadê o aerofólio desse carro aqui? Vou fazer o vídeo aqui Esse aerofólio quando a gente comprou o carro ele era vermelho Tava errado Esse carro é 90, aerofólio tem que ser preto O aerofólio ficou maravilhoso Ficou até poroso de novo A gente conseguiu aí Reproduzir o preto O para-choque também já tá pronto Falta polir, se eu não me engano É, falta polir ainda E é isso Tá feito aí o update Valeu